Olhei para ela e depois gostei desse bote como é, e como é isto? Vamos só fazer uns mod de carreirazinha, vamos fazer uns joguinhos de mod de carreira para ver se chegamos pertinho das decisões, porque isto também vai ser interessante acompanhar quando chegar mais perto das decisões E vamos, aproveitamos e gravamos uns episódios para o YouTube Deixa eu dar aqui a classificação, vamos perceber o que é que tem acontecido nesta terceira divisão inglesa, estamos na terceira divisão inglesa com o Sandro, para quem não acompanhou, estamos em nono lugar lembrando que os playoffs é do sexto para cima até ao, isto é, o playoff é de terceiro, quarto e quinta e sexto o primeiro e o segundo dão apuramento direto esse é o objetivo, é o primeiro e o segundo lugar porque ir a playoff é sempre muito arriscado muito difícil, jogos com muita pressão e normalmente o computador dificulta ainda mais mas não está fácil, nem nos lugares de playoff que estamos estamos com 40 pontos a 5 dos lugares do playoff a 10 do Conventry City que está na segunda posição mas ainda falta muito campeonato, acho que nem a meio chegamos ainda ou já chegamos a meio já chegamos a meio já estamos a passar aliás, vamos entrar no mercado de transferências de inverno que pode ser também interessante e temos também a FA Cup que é a última taça onde estamos ainda inseridos e é a taça que dá acesso à Liga Europa então, quem sabe sonhar que a possibilidade de ir à Liga Europa na próxima época era fantástica, amiz, não é? praticamente impossível mas não joga contra o Dom Cesta jogo fora não vai ser fácil dificuldade é lendário, amiz, acho eu, assim, lendário oh Jesus o que pode fazer daqui? vai dar uma boação, salvou bola para Harper este Harper não é fiel, amiz está lá com uma qualidade cuidado com o bicho, não sei se vocês viram ontem não sei se ter a posse de bola no meio campo, venci vai acabar sendo produtivo para eles para jeremi do cu do cu na área para marcar aí era assistência bonita para 42 era o como é que ele chama se menino o tapete canto para ela mesmo no centro o abafem ele é baixinho mas é asa larga eu vou ganhar o esforço atenção o abafem me calcanhar bonita marcar no arpa ai 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 vamos passar a bola e vai lá o abafem mete o pé rijo é boa queremos eu vou rolar a bola não estou esquecendo que pena oi tensão amo para frente o bafem me rola a bola novamente lá vai o sander lá tem oh meu deus o apoio de arpa arrego mas não dá o real tem já é still pushing for the girl that would put them a head but não agora assiste a bola bom é o primeiro da noite para rádio gomes jogador não prestado pelo manchester United é o dom castro tem brincado com a situation a passar a bola os jogadores do sanderland não tem ganhado a nossa parte de atenção que é o cruzamento o onion metem-se vilar a ponto contra-ataque de produção é a rádio gomes é uma bola pelo mãe mete na direita o abafem me toca em a para docu é agora mesmo traz a bola agora aqui para a esquerda para a árvore procura o espaço vizio tem no meio é isso vai fazer o abafem está na área passou por o abafem o cruzamento vai marcar sem meio corte rádio é a opa a bola para docu o nar venga a rádio gomes caraças por matutão de bosta o lugar do oi se dá o curva manifesto para que tu vai apitar para o intervalo talvez ainda para fazer mais uma jogada ao bfm ser menu da vail tendo ao cu é isso que faz é isso que faz é isso que faz é o meu o Obafemi fica com a bola, ai Jesus, que força da natureza, se o Obafemi cresce um bocadinho mais em termos de qualidade técnica e que explosão, o Doku também sai, vai entrar com o Kim Piroca, o grande, o famoso, Kim Piroca está de volta, rumo à Premier League, fazer uma equipa, a lupar o título, o Sandro já foi campeão do campeonato inglês, 1-1, obrigado, Kim Piroca, não tem jeito nenhum para a bola, vale o que vale, é igual, é o campeonato inglês, Premier League, é uma coisa na altura, era a ser a mais importante e isso não tira o valor, só porque ia dizer que Premier League é mais recente, cuidado adoro o Don Caster, o Canabiri, o Canabiri para Taylor, não tem espaço para o remato, mete para trás, procura espaço aqui na esquerda, o Ramsey, Ramsey é um Ramsey fake, James, Solgier, quarto aqui em Piroca, vai o Sandro dando para frente, pontapé, olha o Don Caster, vai o que vai fazer, o tempo corre, não anda amigos, aqui tem 3 minutos, e deixa, 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 a vantagem já ficou, já pode ir lá, e ao cruzamento corta John, Marinho, não brinco, ah, passa o para o senhor, ah, que cedo, vamos aqui treinar, Mastegos, 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 Marpa, e Marinho, e vamos jogar contra o Fleetwood, equipa que está em 14, vamos a 3 do Peterborough, o Bolton está com, amigos, o Bolton vai subir, isso nós temos que acompanhar o Bolton que é horrível nós precisamos do mercado transferência de inverno tentar fazer umas transferências em amigos fizemos milagres o que é a tava a ver o jogo agora é uma arma 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 mais para frente para o bafen e protege a bola é desarmado mas não fica com ela deixando genémiro cu muita gente fez tudo aqui atrás nossa como é que é possível bem harper na ocupação de espaço para a bola para o sanderland nossa é bom cruzamento esse é o que está aí a gente quase matou as pessoas gomesito lá vai o pequenino para curar aqui a velocidade de jenny do cu já está lançado nas costas da defesa vai um para um tira da frente vai chutar jenny do cu defende cairns é dali o remato não podia ser grande coisa mesmo mas pés esquerda do cu é pé direito né o lixo se brinca na areia depois faz triângulo para o de trás oh my fucking god 40 e dá velocidade a estova de jogo tá tudo a dormir oi não era isto que eu queria fazer mas está certo oi da rodeado de homens de vermelho dá para trás para harpe não está a entrar o espaço como eu estava a fazer no outro jogo este jogo aqui está muito mais difícil de passar a bola o Harper impedir o primeiro e o segundo não é Sevilla impedir o primeiro gol da partida Marinho deixem a Harper lá vai o Sandler novamente para o ataque oh meu Deus oh meu Deus ai os meus olhinhos que doem tanto olha para isto o que é aquilo a assombração o homem está possuído mano que primeira parte né disgusting disgusting que é isso o que é isto é maldade o homem é o puto pelo de vinho cuidado para o jogo oh meu Deus ai Jesus joga-se tão mal McKay é desarmado não a bola volta para o call insisto eu falei tudo pela direita queres ver que não há golos nesta partida já voltamos aos jogos miseróveis oh meu Deus eu corto a bola a bola fica no pé oh meu Deus sabia eles estavam com a alquilada eles estavam mortinhos não me deixam fazer nada subir esta mal ai era pista aqui a pessoa jogar contra o Real contra o Barcelona se é louco hein meu Deus os homens para esta altura são os melhores jogadores do mundo e a relar falta senhor árbitro você é muito burro só que neste jogo eu não estou conseguindo fazer nada aquilo que eu fazia no outro jogo neste esqueçam oh eles antecipam certo de tudo ah na sério eu estou com uma certa se eu lhe acerto vai a perna vai o jogador vai tudo bora para a frente atacem oh meu Deus se não há uma bola passa olha para isso senhor árbitro você não mete a mão nisto oh espertão amarelo está certo é ai não dá ai ai que é isto mataram o jogador bom e da grande jogada do Sunderland está reposta à igualdade amigos temos jogo volta pouco tempo para jogar mas não é possível chegar à vitória acredita o Sunderland vão jogar wide 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 super wide cruzamento passou para se velar oh my god lá vai Marinho deixa para ir mete cá mais à direita para Yossuf oh meu Deus olha 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 eu não acredito nisto ah sério ai que sorte que ele apitou o meu jogador não conseguiu fazer o passo para o dele ia fazer o passo para o adversário empate amigos feels bad mano este jogo estava desde o início que estava destinado a não ganhar mano parece que se transforma em super guerreiros eu já pronto para o tro stresses toens nisto eu substances que o cicino